Um time guerreiro que luta até o fim e tem se superado nos últimos minutos. Assim tem sido o pousão. Chegou a última rodada com o pior ataque e a segunda pior campanha. Mas aos 40 minutos, em uma bola brigada, na raça, Nestor Mansur ganhou o escanteio. E de presente, o gol que tirou o time da zona de rebaixamento e o colocou no troféu em confidência. No jogo de Ita contra o Itabirito, perdeu por 4 a 1. Um banho de água fria. Neste sábado, diante da torcida, o pousão começou perdendo, empatou, voltou a ficar atrás e empatou mais uma vez. O Itabirito estava melhor, mas para o pousão, nada é impossível. O Itabirito teve o jogador expulso no final do primeiro tempo e o pousão voltou pressionando. Aos 7 minutos, Felipe Moreira colocou fogo no jogo. Aos 34, Marcos Kaique fez 4 a 2 com um belo gol. Faltava só mais um. E aos 6 minutos de acréscimos, Igor Goulart fez de bicicleta 5 a 2, torcida no delírio e pousão na final contra o Atletique. Agora de possível rebaixado, o pousão só precisará superar o Atletique para ser bicampeão do troféu em confidência. E aí, dá pra acreditar? E aí, dá pra acreditar? E aí, dá pra acreditar?